Esses pãezinhos não deviam estar mais na prateleira. Pior que isso, é o presunto vencido. Não pode ser consumido de jeito nenhum. Não pode. É prejudicar a saúde de a gente e dos familiares também. O preço do produto e a data de validade precisam estar visíveis. É isso que o Procon está checando. E se as etiquetas também não foram remarcadas. Essas latas de refrigerante estavam até estufadas. Às vezes você já chega apressado e compra e não olha a data de validade. E o certo é você olhar, né? Porque às vezes a pessoa esquece de tirar as prateleiras, você pega e está consumindo coisas que estão vencidas, né? Eles fazem essa fiscalização desde abril. Visitam lanchonetes e padarias de Goiânia. Já foram vistoriados 262 estabelecimentos. E em mais da metade foram encontradas irregularidades. Tudo que é encontrado fora do padrão é inutilizado no local mesmo. E o dono é autuado por colocar em risco o consumidor. Há consequências, inclusive, hospitalares de internação. E dependendo da gravidade, pode até levar a óbito. Até agora já foram descartados mais de 2 mil quilos de salgados, 330 quilos de pães, 269 quilos de frios e 178 quilos de carne. Foi nessa mesma operação que o Procon encontrou ratos e baratas em meio à farinha usada para produzir pães. A fábrica foi fechada. Deixa o consumidor mais tranquilo. Muito mais tranquilo, né? Então, vamos lá. E aí E aí